É pra mim, é feliz, isso aqui é pra mim, tá vendo? A gente tá, a gente tá chegando, só que todo mundo não amassar por mim, pra... Não, eu tô fazendo não. Aqui? Aqui não, não é. Só que eu tô, ah, pode fazer a corrente agora? Não, aqui a gente não pode, tem que jogar aqui, né? Não, mas eu posso chamar aqui, eu vou pegar uma corrente com a gente, eu vou, acho que é uma fechada ali, eu já ia fazer de manhã agora, ligar pra ele, porque ele falou que tá feito, eu tô fazendo um pouquinho de amassar por aqui, falou que eu tô bebendo aí, não tô fazendo nada desgraçado desse cara, nada não. Mandou um traficante brincar com o quarto aqui, cara? Ficou, fico, 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 fico. Mas esse cara vai armar também, sim, pra ele sair uma porrada com ele, isso aí. Não é justo. Não é o dono, é o dono. É o dono, é o dono. É o dono, é o dono. Não é justo. Eu, mas o que ele tá aqui? Mas a situação boa, a situação minha aqui não tá boa agora, não? Se der igual eu... Não é só como... Não, não tem nem a família que não vira não. Não, quero dizer, eu não tinha que estar no Brasil, não tem esse nosso pai, não. Deixado aqui, não, elas não têm um... Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem tudo, não. Tem nem a família que não foi, não. Mas como é que era gente? Deixado aqui? Deixado, deixado. Aí resolveram usar pra catequismo humano. Com o que? Deixado não ser humano, deixado uma prostituta, não me deixado pra... Não, não, prosquímulo, me deixado pra ser. E esse combatente segundo anel mundial, o cara era ela, e maconheira, tudo maconheira, ninguém colar, não conseguiu matar. Obrigado. Não, mas tá aí já, senhor. Ele se apresentou lá... Eu já fui criado aqui... Sempre falando... Nunca mais... Eu toco um levo... Eu toco um levo... Lá no sticks... Não se vessa. Não se vessa... No bairro lugar que eu já... É assim, mano... O que eu desconoço... Podemos ter uma ferida do bairro com... Aí ele... A gente até... E a gente... Eu vou ter um levo de... Mas tem um levo... Pra mim é que eu, né? Não. Não tem não. Não tem não. Não, mas não tem não, tem um tempo. Não, 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 eu não fico as coisas, ele é mais, ele é mais, ele é mais, ele é mais coisas, não é fácil. Esse é o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer as coisas. É, eu vou fazer as coisas, a gente já viu que esse é o que eu vou fazer. É, é, deve ser a bicha que vai estar mandando lá. Foda-me, pôs a sua espetada e já estão vindo que o sofre, cara. Sofre. Ah, a minha voz é, não tem uma voz, é. Não tem uma voz, é. Não tem uma voz aí, ó. Eu tenho uma voz que eu tô segurando a percoça aqui, ó, mulher. É, eu vou ver isso. Se você não acredita em a minha mesma, esse batalhão aqui, viu, que nós botamos na minha não acredita, os caras todos lá tirou em cima dos bichos. Isso aí não para não, tá? Não para não, cara. Isso aí não para não. Já que você vê essa piada. Eu vou fazer uma foto, se você é maluco, né? Esse é o bem, esse foi grandão. Gente, grandão. Aqui, ó, dos braços, um amigo meu sentou. Que eu tô no chão, se for 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 no chão. Uma samenta, um, um, a nossa companhia, os caras têm cara de bagação, eu respondi. De medo. Que pô, lhe arreglar, eu vou falar que você vai passar na casa, para a minha população, eu vou falar na話ão. Eu vou pôr uma foto pra casa e que é, para a gente ver esse papel. Só para a gente ver se... O herum pode a passar com a casa aqui, tá? Porque tem que fechar tudo, tem que fechar tudo. Não, 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 não é a sua vez. Agora o que você olha aí? Agora vamos fazer a gente... Ah, mas essa feira eu estou esperando, cara. Vai sair... Falou que vai me bater, que vai fazer... Vai acontecer... Eu estou aí... Vamos ver o que vai dar. Ou eu saio, ou ele saio. Entrou e roubou... Você está começando já, cara. Sou foda aqui, roubaram meu coisinho aí... Beleza, vamos lá então, cara. Tá bom, chefe? Está com um problema, cara? Está me fiscalizando, né? De que vizinho. De que vizinho? Então, eu quero aqui a gente boa, tu não gosta dele não? Não, eu posso ter nada que não doeu. Eu já estou tendo um problema com a senhora. Ah, não, querendo dizer... ...e o que? O que? O 56 ou o 9? 50 100. 50 100. É bem bem? É bem bem. É o bar? É o bar? Foi moral, a gente não vai dar a mão se criar aqui não Agora ele vai fazer os vagabões não se criar aqui não É? Vai dar a mão se criar aqui não Tá, tá beleza, obrigado aí Valeu Valeu E o venta é o mesmo? Tchau. 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 Tchau.